E aí, tudo certo até aqui? Nessa aula a gente vai falar sobre o sistema hexadecimal. A gente já viu o sistema binário e falou um pouco sobre o sistema decimal também para traçar um paralelo com relação ao sistema binário. Pelo nome sistema hexadecimal você já deve desconfiar quantos símbolos a gente vai usar na base. O sistema decimal tinha 10 símbolos, o binário tinha 2 símbolos e no sistema hexadecimal a gente vai ter 16 símbolos. Ele é um sistema muito importante porque ele serve basicamente para trazer uma melhor representação para os números binários. E é isso que a gente vai ver nessa aula. E é importante que você tenha dominado os assuntos anteriores com relação ao sistema binário e conversão de binário para decimal e vice-versa. Hoje vamos utilizar nessa aula aqui junto com o sistema hexadecimal, beleza? Bom, como havia dito, o sistema hexadecimal é formado por 16 símbolos. Quem são esses símbolos? Além dos 10 símbolos do sistema decimal, ele vai acrescentar mais 6 símbolos para completar a base. Então ele tem os símbolos normais do sistema decimal, que você já sabe quais são. De 0 até 9, na verdade, totalizando 10 símbolos. E ele vai acrescentar mais 6, quem são esses 6 símbolos adicionais? É o símbolo A, B, C, D, E e F, beleza? Esses símbolos aqui adicionais, eles são equivalentes no sistema decimal. O A equivalente é o 10, o B é o 11, aqui é o 12, 13, 14, 15. Repare que no sistema decimal, para você representar o número 10, você já precisa de dois dígitos no sistema decimal. No sistema hexadecimal, não. Então, para representar um número 10, você só precisaria do símbolo A, o que já facilita e aumenta o número de quantidade de números que você pode representar. Isso a gente pode ver da seguinte forma. Se eu começar a analisar com um dígito em hexadecimal, a gente viu que para calcular a quantidade de números que você pode representar com N dígitos, vai ser a base elevado a N, não é verdade? Então aqui vai ser 16 elevado a um dígito, que vai me dar 16 números que eu posso representar. Que são exatamente esses números da base, aqui, né? Com dois dígitos, eu vou poder representar 16 ao quadrado, que vai me dar 256 números. O que já é bem maior que o sistema decimal. No sistema decimal, a gente viu que a base elevada ao número de dígitos, 10 elevado ao quadrado, vai me dar só 100 números. E aí no sistema hexadecimal eu já consigo 256. E assim sucessivamente, com três dígitos, veja quantos números a gente vai conseguir, obter. 16 ao cubo, que vai me dar 4096 números que eu vou poder representar. O que já é bastante, né? Enquanto lá no sistema decimal eu posso representar 1000, aqui eu vou poder representar 4096. Não é verdade? Então, esse é o sistema hexadecimal. Para você entender como é que ele está composto, basicamente, né? Então, se eu quiser formar um número com três dígitos em hexadecimal, eu posso usar qualquer símbolo desse da base. Vamos pegar um exemplo aqui. Um F4. Então, isso aqui é um número em hexadecimal. Beleza? Você sempre coloca esse 16 aqui para informar que ele está em sistema hexadecimal. A partir daqui, a gente é bom analisar a parte de conversão. Beleza? A gente vai ver a parte de conversão de hexadecimal para decimal e de decimal para hexadecimal. E depois a gente vai tentar montar uma tabela de equivalência para vocês entenderem como está relacionado o hexadecimal com o binário e com o decimal. Eles estão ligados e podem ser colocados de formas equivalentes para você entender o que cada um representa em cada base, né? Aqui você já sabe que essas letras vão representar esses números em decimal. E esses números aqui, eles já têm as representações idênticas no sistema decimal. Mas a gente precisa ver como é que ele representa no sistema binário, não é verdade? Primeiramente, a gente vai falar sobre a conversão de hexadecimal para decimal. Na conversão de hexadecimal para decimal, a gente vai usar o mesmo artifício que a gente viu de binário para decimal, que é através da notação posicional. A notação posicional, se você lembra bem das aulas anteriores, ela pega o número que está nessa base que você quer converter para decimal e vai pegar cada dígito e multiplicar pelo peso que está associado àquele número. Então, como exemplo aqui, vou pegar um número hexadecimal qualquer. 13f, vamos supor, ele está em hexadecimal e eu quero encontrar qual é o equivalente dele em decimal. Eu não sei qual é, né? Então, vou usar a minha anotação por justaposição. E a gente viu que para você escrever a anotação por justaposição, você vai pegar o dígito, aqui no caso o dígito hexadecimal 1, e multiplicar pela base elevado ao número de dígitos menos 1. Na verdade, aqui eu tenho 3 dígitos, aqui vai ser 2. Mais 3, que multiplica 16 à primeira, mais f. Eu vou colocar f aqui, multiplicado por 16 a 0. Isso aqui está correto? Não está correto, né? Isso aqui está errado. Você não vai colocar f, você vai colocar o equivalente dele em decimal aqui para poder fazer a conta, né? Então, eu vou tirar esse f daqui e eu vou colocar o equivalente, que é o equivalente de f no sistema decimal aqui, é o 15, né? Então, eu vou colocar o 15. E aqui eu tenho a minha anotação por justaposição ou anotação posicional. Então, vamos fazer as contas, né? Aqui vai ser 256, é 16 ao quadrado, mais 3 vezes 6, 18. Aqui vai me dar 48, mais 17 elevado a 0, vai me dar 1, né? E aqui vai ser 15. Então, totalizando aqui, pode pegar a calculadora do Windows para fazer a conta. Eu vou colocar na versão científica aqui, 256 mais 48, mais 15, né? 319. Então, aqui o meu resultado vai me dar 319 em decimal. Então, o número equivalente aqui que eu vou ter, é 316 ou 319, né? Então, é 319. Vamos corrigir aqui. Como é que eu posso fazer a prova? A gente viu isso, né? Você vai pegar o número aqui, eu vou colocar na versão programador, aí eu posso escrever em decimal ou em binário, né? Em binário não, em hexadecimal. Vou colocar em decimal, 319. Se você reparar aqui, o hexadecimal dele vai me dar 1,3F, que é exatamente o que a gente calculou aqui. Tranquilo? Isso aí você pode fazer com outros números, a critério do exercício e fazer a prova utilizando a calculadora do Windows ou a calculadora científica que você tenha em posse, né? E como é a conversão de decimal para hexadecimal? Vamos ver agora como é que você faz esse tipo de conversão, né? Decimal para hexadecimal. Esse tipo de conversão, ele ocorre da mesma forma que você fez com decimal para binário. que no caso aqui você vai fazer uma divisão sucessiva por 16. Lembra que lá no sistema decimal para binário você fazia divisão sucessiva por 2, que era um sistema binário, né? Aqui você vai fazer por 16. Até você encontrar um número que não é mais divisível por 16, você vai agrupar o quociente com o resto das restantes parcelas que você fez a operação. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui o número 100, ele está em hexadecimal ele está em decimal, aliás e a gente quer encontrar ele em hexadecimal. Repare que 1, 0, 0 ele poderia ser classificado como hexadecimal de 3 dígitos também, né? Então, por isso que você tem que informar aqui qual é a base que você está tratando, né? Então, eu vou pegar aqui o 100 e vou começar a dividir por 16. Então, 100 dividido por 16 vai me dar 6 aqui e o resto que você vai ter aqui vai ser 4 porque dá 96 e resto 4. Aqui eu já não posso mais dividir o 6 por 16. Então, o meu equivalente em hexadecimal ele vai ser o 6 e eu vou pegar e agrupar com o resto da parcela, né? Isso aqui vai me dar 40, 40 não 60 e 4 em decimal. Como é que eu vejo essa prova? A gente já tinha falado, né? Você vai na calculadora do Windows abre aqui a calculadora do Windows coloca na modo programador e eu vou pegar meu número decimal eu vou pegar meu número decimal aqui, eu marquei decimal vou colocar 100 aí se você reparar o hexadecimal aqui ó, 64 Ah, mas eu quero fazer o contrário eu quero saber 64 é equivalente a quanto em decimal? Então, você vai colocar aqui em hexadecimal e vai digitar 64 aí você vai ter o seu equivalente em decimal aqui. Vamos fazer um segundo exemplo e a gente passa para a parte da relação do hexadecimal com o binário. Então, segundo exemplo vou pegar um número grande aqui 1821 ele está em decimal e eu quero saber quem é o equivalente dele em hexadecimal Então, eu vou pegar 1821 e vou começar a dividir por 16 aqui vai me dar 113 quociente e o resto vai me dar 13 aqui 16 aqui vai me dar 7 e o resto vai me dar 1 nesse ponto Então, aqui eu vou pegar esse 7 aqui e vou agrupar com os demais restos né Então, como é que ficaria o meu número equivalente em hexadecimal aqui? Ele ficaria 7, 1 só que você não vai colocar 13 aqui né o 13 você sabe que o equivalente a ele é a letra D Então, aqui você vai colocar D na verdade D Então, eu vou lá na calculadora novamente vou colocar no modo programador vou trazer para cá Então, eu tenho um hexadecimal eu tenho um decimal 1821 e o meu hexadecimal 71D como queríamos provar aí nesse caso não é verdade? É isso Chegamos ao final da nossa aula um pouco de nada mais extensa que as demais mas foi necessário dado o assunto que tivemos que cobrir na aula não é verdade? Aqui vamos destacar os pontos principais da aula de hoje Primeiro vimos o sistema hexadecimal como é que ele é composto e principalmente os símbolos que fazem parte da sua base vimos que 10 símbolos já são padrões de 0 até 9 do mesmo sistema decimal e vimos que ele acrescenta mais 6 símbolos que é das letras A até a letra F Vimos também como é que é o processo de conversão entre decimal e hexadecimal e vice-versa que ele é semelhante a como ocorre com o sistema binário e decimal e por fim vimos a relação de representação entre hexadecimal e binário é importante que você domine essa ferramenta de representação entre hexadecimal e binário porque iremos precisar em aulas futuras beleza? É isso muito obrigado por ter assistido a aula e vejo você na próxima aula até mais tchau 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 tchau